Ele diz que ela é bem fogosa, então vamos ver a dica dela. A dica dela é assim, toda vez que vier esse desejo, comece a orar e saia do ambiente onde você está. Se você estiver no quarto sozinho, você levanta e vai para o outro ambiente, caminha pela casa orando, vai orando, vai chorando, vai chorando, o gêmeo chora. Repreenda em nome de Jesus e peça ao Senhor que venha te dar forças para vencer a tentação do onanismo, da masturbação. É, meus caros, olha a dica, dica de glória, de vitória, né? Essa é a dica-chave dos santos. A pergunta é que se os santos realmente cumprem essa dica, se eles não fazem escondidamente lá a calibração no Bem-te-Vir ou o carinho na paloma. A santa não faz o carinho na paloma, provavelmente. Segundo informações aí, ela já vai procurar um bonitão que faça, um carinho, aquele carinho bem gostoso lá, né? Segundo o que dizem por aí. Aí ela não tem esse problema. Que nem um santão, o irmão dela, o irmão dela, sabe o que o irmão dela disse para mim? E não é nenhuma mentira e Deus é testemunha, que de vez dele ficar calibrando o Bem-te-Vir, ele ia contratar modelos gostosinhos para ele aliviar a atenção. Talvez ela faça a mesma coisa. Até porque ela tem dinheiro para contratar gogobóis, para satisfazê-la em todos os sentidos. Depois vem aqui, ai, faça isso, repreenda em nome de Jesus. Mas quando é com ela, não tem repreensão em nome de Jesus. Vem, garotão, vem, vem, vem. Ai, meu Deus. Eu já vi cada caso que ainda dá até nojo. Esse caso do irmão dela aí, na época, me deu um escândalo. Você não sabia o escândalo que me deu ele ter falado isso. Mas um fundo, por outro lado, foi até bom. Para mim crescer, para mim analisar, para eu não ser tão fanático, idólatra. Foi para um lado ruim, um lado bom. Porque eu não imaginei o que o camarada ia dizer. Eu disse assim, que eu até entendia que ele, que estivesse a ser mulher, mas por que ele, de vez de andar com modelos ou fazer filho fora do casamento, não fazia o pecado menor? Seria se auto-tocar ou se masturbar. Eu disse isso e o camarada disse aquilo que eu acabei de dizer anteriormente. Eu fiquei assim, ué... Então eu sou o boboca daqui? Talvez é porque não tem dinheiro. Ele tem dinheiro, ele contrata quem ele quer. Até a mulher do Bahamas, para fazer uma barramada. E são esses que dizem que é para a gente ter que cuidar, que se jogar um semi na terra, vai morrer. É genocídio. Como pregava na igreja católica, que até no livro do Arnaldo Jabu, falado isso. E eu creio que também no meio evangélico, inclusive nessa santa que tudo é pecado, já está feito o santão, pai dos dois, que nós estamos citando aqui, deu uma revelação que tinha gente fazendo sexo ilícito, vem, é para correr, não se arrependa. O rei da hipocrisia. E ele fazendo coisas por trás do pano e defendendo os filhos, fazendo coisas terríveis por trás do pano. Ah, meu pai amado. Eu já falei sobre essa questão de onanismo, se ser pecado ou não. O pecado é o vício. Quando é criança, quando é adolescente, melhor dizendo, para esse autoconhecimento, ou porque está passando por algumas situações que só Deus é que sabe, isso não configura pecado. Não configura pecado. Pecado é o que eles fazem, de serem hipócritas. Pregar que é pecado isso aqui e fazer coisas piores do que isso aqui. Se prostituir de verdade. Tendo condições de casar e não casando. Quando a Bíblia diz que não é para andar abrazando-se, tendo desejo. Por exemplo, um adolescente não pode casar. Ele não tem maturidade mental, ele não tem condições socioeconômicas para casar, então ele pode se aliviar. Agora, uma pessoa que tem condições de casar, tem plena faculdade de saber, de fazer o que está a fazer, de conhecimento, sabe o que está fazendo? Não tem que casar. Por que ela não casa? Por que o irmão dela não casa? Não, porque é pecado o segundo casamento. Mas se masturbar, que eles não fazem masturbação, realmente eles não fazem, eles fazem coisa pior. Andar com um gogoboy, andar com um machonzão de 25 anos, andar com um novinho de 25 anos, como o outro faz também, aí pode. Essa é a lógica deles. E assim eles enganam o povo. E aí, e aí, e aí, Obrigado.